Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, é você que segue em nossa companhia. Bem-vinda, Paula Sampaio. Olá, Joelson, boa tarde, Elivaldo também, e o nosso público que nos assiste. Saudação também à Sávia Barreto, direto de Brasília. Sávia, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, melhor agora que eu estou na companhia de Joelson, Paula, Elivaldo. Na companhia do Elivaldo só até hoje eu soube, eu tenho minhas fontes, viu? Eu sigo apurando, não é só política que eu apuro, não, tá, Joelson? Flores, do jornalismo, da política. Enfim, ela apura tudo. Agora, já percebo, querida Sávia, que você já está compondo aquele bloco do eu sozinho em Brasília. Parece que o clima de carnaval afastou um pouco os servidores da casa, pelo menos começa a afastar, né? O que é até muito natural no Brasil. É natural, inclusive até a bancada, estava procurando a nossa bancada federal, a maioria já está a caminho do Piauí e justamente até para visitar suas bases nesse período de carnaval tem realmente comemoração no interior. Então, a maior parte dos parlamentares tem buscado retornar os seus estados de origem. Então, na Câmara dos Deputados e no Senado hoje o movimento foi bem fraco, também não teve nenhum tipo de reunião política mais importante. Só que aqui no Palácio de Planalto, onde eu estou agora, vocês vão acompanhar provavelmente o movimento crescente, porque às três horas tem uma solidariedade importante do presidente Lula, em que ele anunciará, Joelson, aí um reajuste das bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, é um anúncio bem aguardado pela comunidade acadêmica dentro dessa pauta da educação. Um pouquinho vamos falar mais sobre isso com a Sábia Barrito. Mas agora o assunto é a sessão na Câmara de Vereadores. Hoje a sessão foi marcada pela presença do vice-prefeito Robert Rios, convocado para apresentar dados a respeito de uma denúncia feita a Livaldo Barbosa no final de janeiro. É verdade, Joelson. E foi a primeira sessão da comissão especial para ouvir as pessoas diretamente, eu não diria envolvidas, mas diretamente relacionadas às denúncias do vice-prefeito. E a primeira pessoa poderia ser diferente, foi o vice-prefeito. Vamos acompanhar com a Livaldo Barbosa. O vice-prefeito e ex-secretário de Finanças de Teresina, Robert Rios Magalhães, abriu a série de depoimentos na Comissão Especial de Vereadores, que apura denúncias de Robert Rios, que apontam irregularidades na gestão financeira da Fundação Municipal de Saúde. Para o vereador Luiz Lobão, que integra a comissão especial, as denúncias comprometem a Fundação Municipal de Saúde e atingem o Palácio da Cidade. Estarrecedor é a palavra. Estarrecedor, várias denúncias que ele fez aqui. Agora, cabe à Câmara, cabe ao Ministério Público, cabe aos órgãos de controle, cabe aos órgãos procurar as evidências reais, para que se tome uma providência. A Câmara fez uma comissão para averiguar isso, uma comissão especial, exatamente para a saúde. Fomos ao Ministério Público ontem, com o doutor João Malato, que está aqui, que é o promotor, e estamos marcados logo após o carnaval para sentarmos. Hoje estamos aqui com o vice-prefeito, dando sequência ao trabalho da comissão especial. E a semana que após o carnaval iremos à FMS para colher dados e se realmente ver a procedência das denúncias. O relator da comissão especial, Leonardo Eulálio, também considerou graves as denúncias do vice-prefeito. São denúncias graves, porque estão embasadas no relatório da Contraloria do próprio município, que ele alencou todas essas deficiências, alencou também os responsáveis, e também alencou também as saídas para as correções. Isso no ano de 2021, e isso foi entregue ao Poder Executivo, ao próprio presidente da Fundação Municipal de Saúde, que foi repassado então pelas palavras do vice-prefeito até ao prefeito. Então, são denúncias que devem ser apuradas, não só para essa casa, mas também como Ministério Público, como também a falta de licitação, licitação, compras realizadas sem empenho. Então, é um conjunto de provas, e o vice-prefeito agora diz que vai trazer para essa casa também denúncias com relação à Secretaria de Educação do município. O vice-prefeito reafirmou as denúncias, apontou irregularidades, malversação de recursos públicos, os motivos da crise na saúde do município. Tem muitas coisas graves. O mais grave é que nós estamos praticamente sem saúde pública na cidade de Teresina. Você pode ir a qualquer hospital, qualquer porto de saúde, que estão desabastecidos sem medicamento. Não tem medicamento, mas os gastos com a saúde são os mesmos. Eu acho que nenhuma cidade, proporcionalmente do Brasil, gasta tanto com a saúde como gasta a cidade de Teresina. É uma situação dramática, dramática, porque quando a saúde falha, pessoas morrem. Eu nunca fui inimigo do prefeito, eu nunca tive qualquer desentendimento com o doutor Pessoa, tenho para ele o maior carinho do mundo, mas essas coisas precisam ser ditas, essas coisas precisam ser reparadas. Eu acho que nós devemos ser aberto inquérito policial, a polícia investigar, periciar. O Tribunal de Contas já está fazendo suas investigações, o Ministério Público já iniciou suas investigações, a Câmara também está atuando. Eu acho que todos os órgãos vão atuar e vão ter providência. A comissão especial é formada por cinco vereadores, mais dois suplentes. E a primeira sessão de depoimentos atraiu cerca de 20 parlamentares. E foi também o primeiro teste da base aliada ao prefeito doutor Pessoa, na comissão especial que trata das denúncias do vice-prefeito em relação à gestão financeira da Fundação Municipal de Saúde. E quem é ou era da base aliada, endossou as críticas. O que o vice-prefeito, ex-secretário de Finanças, delegado federal aposentado, traz aqui na Câmara hoje, é uma verdadeira bomba em relação à gestão da saúde de Terezinha. Não dá para a gente ficar aqui de braço cruzado, sabendo que a gestão da saúde passou por um abalo desse, saber se ela ainda continua com essas graves denúncias dentro da gestão colocada aqui pelo vice-prefeito. Nós temos que tomar providência o quanto antes. Não dá também para a gente esperar o término dessa investigação como um todo sem agilizar algumas possibilidades que eu quero conversar aqui com os pares desta casa para que a gente... Livaldo, havia uma espécie de compasso de espera ou uma certa cautela na Câmara em relação a esse assunto, esperando que essas denúncias chegassem ao ponto aí que chegaram. Agora, o próprio vereador, como você falou, Dudu, está deixando claro que agora é preciso andar mais velocidade às investigações nesse caso. Exatamente. O relator, para você ter uma ideia de como vai, qual será o resultado do trabalho dessa Comissão Especial, o relator, o vereador Leonardo Lale, disse, olha, nós sabemos como está começando, mas não sabemos como vai terminar a Comissão Especial.